Beleza, ô Fabiano, é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui, o ano passado nós usamos calcar granulado aqui, agora esse ano nós fizemos de novo, e aí, como é que está o resultado? Eu estou achando essa lavoura de tomate muito bonita? Pois é Rubinho, o negócio aqui ficou assim, o ano passado nós entramos com calcar granulado aqui, nessa mesma área, abrimos o suco e jogamos, que foi seis sacos por mil pé, e colheu a lavoura de tomate, o ano passado ela ficou muito desigualada, ficou uniforme, aí esse ano ela voltou, só abriu o suco de novo, e jogamos de novo os mesmos seis sacos por mil pé, de calcar granulado de novo, e olha para você ver o resultado, a lavoura esse ano está igualzinha, não tem doença, usei pouco fungicida, então, é sabido que o cálcio ajuda nessa parte, aumenta a resistência da planta, né? Então, eu aprovo o produto aí, viu, como diz assim, bom, né? Muito bom o produto, olha que beleza, deixa eu ver aqui, aí vocês podem dar uma olhada, vocês veem que a lavoura está uniforme, nossa, olha que espenca de tomate, pode passar régua, Beleza, esse produto está dando resultado, não só no tomate, mas no café, no milho, tudo quanto é coisa É, aí, às vezes a pessoa usa no primeiro momento, acha que não valeu a pena, tem que esperar mais um pouquinho para a gente ver o resultado É Se não deu esse ano, o ano que vem, pode ir marcando que o produto é muito bom, usei, recomendo o produto É, beleza, e aí, Eldinho, o que você fala? Você que é o consultor técnico da região aí? Muito boa, né? Pode capiar aí, a região tem uma essa lavoura padrão Essa lavoura está muito boa, né? É, é difícil você ver uma lavoura colhendo e nessa situação que está E com chuva, né? Tomate até essa chuva É, bom, olha que beleza que está aí, só Espetáculo É, olha Vamos mostrar um pouco aqui Olha que beleza Olha que beleza Chegado Nossa, que espetáculo Não viu uma flor queimada nem nada É, está muito bonito Beleza É isso aí É, olha que beleza É, olha que beleza É, olha que beleza É, olha que beleza